Me conduz por tuas mãos de fada, parra no trem Eu vou por onde quiser que me leve a essa estrada De ferro e de tempo, Senhor Não é prece e reza, não é oração É só um comentário Em vão Praia grande passa e já ficou pra trás Como ficarão seus dias Cantem aleluia É mais que areia, é mais que sal É água viva, quem beber se liga em tudo Antes vou à rua É outra veia e é mais que chão É gente viva que se liga ao mundo Me responda com tua voz cansada Fomos feitos pra quê? Pro amor Deixa a porta aberta se eu quiser voltar Se eu quiser te ver Eu vou Eu sei que eu vou Gente muito longe, balançando as mãos Acelando e dizendo Oi, oi Eu vou Eu de volta e você é de me ouvir cantar Tá bem alto e claro Mais uma vez Cantem aleluia Cantem aleluia É mais que areia, é mais que sal É água viva, é mais que areia, é mais que areia Me começa e já terminou É bem mais fácil que se pode crer Mais completo que se pode ter Quando quase já amanheceu Cantem aleluia É mais que areia, é mais que são É a viva que em bebê se liga em tudo Antes vou à rua É outra veia e é mais que chão É gente viva que se liga ao mundo Me conduz por tuas mãos de fada Me ponha no trem